Durante esses dias é realizada em Monte Carmelo a trezena em louvor à Nossa Senhora de Fátima, que teve início no dia 1º. Bem, nós estamos muito alegres porque iniciamos a festa em louvor à Nossa Senhora de Fátima celebrando a trezena de Nossa Senhora. E um esclarecimento, a trezena são 13 dias de celebração, de missa, de oração em louvor à Nossa Padroeira, Nossa Senhora de Fátima. A programação se estende do dia 1º ao dia 13 de maio, sempre com missas, orações, o momento mariano, onde nós voltamos o nosso olhar para a Virgem Maria e pedimos a ela a intercessão pelas famílias, pela nossa vida. As missas acontecem sempre à noite, às sete horas da noite, e são transmitidas pelo meu Instagram, Padre Marcelo Marins. Quem não puder vir à missa, pegando as senhas do escritório paroquial, pode acompanhar via internet. Por causa da pandemia, este ano, como ano passado, nós não temos a movimentação de barraquinhas, temos sim a parte religiosa. Para a participação dos fiéis, a gente distribui no escritório paroquial 60 senhas por missa. Durante esse mês, o Papa Francisco convidou os fiéis a estarem em oração pelo fim da pandemia. E a paróquia também está unida nessa intenção. Estamos unidos com toda a igreja, com o Papa, rezando pelo fim da pandemia, rezando também pelas vítimas da Covid-19, tanto as almas quanto as famílias e aqueles enfermos que estão em casa se recuperando ou nos hospitais, além de rezar pelos profissionais de saúde. Rezemos pelo fim da pandemia, para que Deus, por intercessão de Nossa Senhora, nos ajude neste momento, nessa reta final que nós acreditamos. Reze conosco, você que é devoto de Nossa Senhora, devoto da Virgem de Fátima, pela igreja reconhecida como a aparição de Nossa Senhora mais importante do século XX. Então, reze conosco, participe conosco desse momento de fé e de oração, dentro do mês mariano, o mês de maio, dedicado à Maria. Nosso muito obrigado e a nossa bênção, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.